Olá, meninas! Tudo bem? O vídeo de hoje é eu. Eu estou me depilando aqui com vocês, tá? Eu vou usar o meu mousse depilatório, tá? E vou me depilar. Eu já passei aqui, ó, no meu bolso e agora eu estou passando aqui na região dos olhos pra tirar todos aqueles pelos pequenininhos que a gente tem aqui, tá? Que incomoda. E vou passar aqui na parte de cima também. Tenho que passar com cuidado pra não tirar os pelos que eu não quero que saia, né? Só os pequenininhos que incomodam. E fica aqueles pelos pequenininhos que é chato de tirar com a pinça. Então, eu passo o mousse depilatório. Tem que passar com muito jeitinho, gente, pra não tirar o que não quer, né? Porque senão deforma a sobrancelha, né? Então, tem que ter paciência. Por isso que eu passo com esse pincel aqui, pra passar certinho, exatamente onde eu quero. E é isso. E agora eu vou esperar três minutinhos pra tirar o excesso do produto junto com os cabelos. Bonitinho eu tô agora, né? Com esse mousse na cara. E é esse o vídeo de hoje, meninas. Daqui a pouco eu vou tirar, marcar o tempo aqui, marco três minutinhos, aí eu tiro o produto. E os cabelos vão tudo embora. Eu já mostrei aqui uma vez eu depilando a minha axila e agora eu tô depilando a sobrancelha e o buço, né? Eu uso pra tudo. Pro buço, sobrancelha, axila, pra tudo eu uso. Adoro esse mousse. Não gosto muito daquelas cera que puxa assim não, porque dá mais a lacidez, né? E não reparo o barulho que tá meu cachorro latino, meu marido falando aqui. Minha sogra falando, então tá muito barulho hoje. Mas eu quis gravar esse vídeo porque eu tava agoniada, queria me depilar e não queria esperar pra depois. Então, mesmo com todo esse barulho, eu decidi gravar, né? Só que primeiro, meninas, façam o teste, tá? Pra ver se vocês não têm reação alérgica, tá? Ao produto. Não esqueça do meu joinha também, tá? De se inscrever no canal, quem ainda não tá inscrito. Pra acompanhar todas as novidades. Olha só. O preto. O preto é os cabelos, minha gente, que tá saindo junto com o mousse. Muito legal. O interessante é que da jovem eu não tinha cabelo aqui, né? No bolso. E agora, depois de velha, tá nascendo. Tem que ter paciência. Mas sai tudinho. Aí eu venho com o lencinho, ó. Tiro o excesso do produto. Limpo a região. Fica bem limpinho, eu adoro. E sem dor, né? Sem dor e sem estresse. Pronto. Está aqui minha sobrancelha limpinha. E o bolso limpinho, sem cabelo. E sem dor. E é isso. O vídeo que eu queria mostrar a vocês, ó. Tudo aqui, ó. Que saiu. Tudo preto. É cabelo. Que sai junto com o mousse. É muito bom. Adoro realmente esse procedimento com o mousse depilatório. E é esse aqui. Mostrando mais uma vez a vocês o mousse. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica do mousse depilatório mais uma vez. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!